Música As Forças Armadas estão atuando em duas áreas distintas. Primeiro a fazenda dentro dos quartéis, dentro das organizações militares, das vidas navais, de todos os estabelecimentos militares, uma grande campanha de eliminação de focos de mosquitos. E atuando em cerca de mil e seiscentas escolas em todo o país, junto com os alunos, para também não só eliminar os focos de mosquitos, mas como passar aos alunos uma mensagem de como fazer esse trabalho em suas casas, em suas comunidades. Nesta fase nós estamos empregando cerca de cem mil homens. No Dia Nacional contra o Mosquito, foi realizado inspeções nos quartéis e mediações e também foi realizado conscientização aos moradores da vila militar. A partir de agora, as Forças Armadas disponibilizarão até cerca de seis mil homens por dia, de acordo com as necessidades dos centros nacionais de combate ao mosquito da Aedes aegypti. E nós ficaremos disponíveis até terminar os períodos de chuva. Essa fase do trabalho será realizada em uma ação coordenada com o Ministério da Saúde e as autoridades locais e terá visitas domiciliares dos efetivos das Forças Armadas acompanhados de agentes de saúde para inspecionar possíveis focos de proliferação, orientando moradores e, se for o caso, fazendo aplicação de larvicida em criadouros. A capacitação dos militares para atuar no combate ao transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus é realizada pelas secretarias municipais de saúde.